Lima tá me chamando a atenção, Lima tá me chamando a atenção, Lima! Lima aqui, vem, vem, vai, solta aí, rapaz! Cadê Lima? Vai, Lima! Lima! Lima continua aqui, onde houve um incêndio aqui no shopping Cidade Luz, aqui na cidade de Guarabira, na cidade de Guarabira, tem uma cidadã, nome de ônibus, ela tava aqui na hora, foi um incêndio muito grande, né? Realmente, Lima, foi uma coisa horrível que Guarabira já pôde viver nessa manhã de sexta-feira 13, né? As pessoas dizem que encontrar com gato é azar, mas realmente foi uma grande tristeza hoje de vivenciar hoje na cidade de Guarabira, né? Quando acordou, logo cedo já tinha um gato na sua porta, um gato preto, não foi? É, mas eu não tenho medo não, sabe? Eu tenho medo de gente, de gente que faz mal, porque seja na sexta-feira 13, gato não faz mal. Mas de verdade, Guarabira viveu uma coisa muito, muito, realmente terrível, onde a gente observa que não é só o shopping Cidade Luz, mas existem pessoas aí que na praça da alimentação, e eu fiquei imaginando, Lima, que fosse ontem, né? Dia das Crianças, um dia onde tava fechejando tudo, né? Tava no shopping lotado, mas como Deus é tão Deus, ele é tão bom. Você ainda tá nervoso. Realmente, eu fiquei um pouco na tendência, na verdade, é a minha cidade, na qual eu prezo, né? E feito todo esse estrago todo, e é só lamentável, de verdade, e quero agradecer a você, a esse cara. Cara, você está de parabéns, Samuca está de parabéns por agregarem, né? Vocês, assim, juntos, realmente estão de parabéns aqui. Vem de uma pessoa pra fazer uma cobertura, porque não faz, realmente, e tudo inédito, né? Isso é maravilhoso. Meus parabéns, de verdade, viu? Obrigado, Dionis. A gente vai aqui, vai tentar conversar com o tenente Coronel Simval. Vamos tentar conversar. A gente tá ao vivo, Coronel, aqui pra TV Arapuão, programa de Samuca. Tudo sob controle, né, Coronel? Tudo sob controle. Na verdade, desde as oito e quarenta e cinco da manhã, a polícia militar foi acionada. Já iniciando aqui os trabalhos, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e voluntários também, os funcionários daqui do shopping. Nós fizemos a evacuação de todo o perímetro aqui do shopping, sobretudo da parte interna, onde já estava funcionando um cinema com cinquenta crianças. Nós conseguimos atirar em segurança, as crianças já estão nas suas casas com os seus pais, né? Agora, nesse momento, o Corpo de Bombeiros faz a parte do rescaldo, faz o esfriamento de alguns materiais ainda inflamáveis, como, por exemplo, nós temos uma canaleta de gás natural que leva para o pessoal dos restaurantes da Praça de Alimentação, e alguns locais ainda que precisam de um tempo maior para finalizar aqui o trabalho. A operação ainda continua, a polícia militar, o Corpo de Bombeiros, pessoas da comunidade, pipeiros, que trouxeram aqui água, né, para dar o suporte ao Corpo de Bombeiros. Então, foi um trabalho conjunto, ainda está sendo, para que, graças a Deus, nós não tivemos registro nenhum de nenhuma pessoa ferida. E, comandante, se não fosse a rapidez da polícia, do Corpo de Bombeiros, dos voluntários, dos funcionários do shopping, poderia a gente estar narrando aqui uma tragédia de grande proporção? Poderia, sim, algumas lojas aqui com materiais de plástico, né, materiais inflamáveis, como também aqui no perímetro do próprio shopping, nós temos dois postos de gasolina, um dos postos estava com 40 mil litros de combustível, né, e também tudo isso foi evacuado, nós fizemos o isolamento do local, e graças a Deus, graças ao trabalho das forças de segurança do Estado da Paraíba, estamos aqui contando vitória, claro, ainda estamos tentando minorar e minimizar os prejuízos dos empresários, dos comerciantes, mas aí é o nosso trabalho, o trabalho da polícia, o trabalho do Corpo de Bombeiros, que nós juramos, né, defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida, e é o que estamos fazendo, defendendo também o patrimônio do cidadão. Parabéns, portanto, aí, conversamos com o Tenente Coronel Simval, que atendeu a gente com muita atenção, e a gente continua, olha, a equipe aqui de polícia, acompanhando todo o local aqui, tem polícia aqui orientando as pessoas. Juninho, a gente tem uma parte que está proibida aqui de entrar, mas daqui desse alambrado a gente vai mostrar que ainda está tendo uma movimentação interna, porque pode ter alguns focos de incêndio, e o Corpo de Bombeiros está aqui na parte interna, acompanhando em tempo real, alguns tendo que se alimentar aqui nesse momento, né, a gente tem que reconhecer o trabalho dos nossos policiais, né, dos nossos agentes do Corpo de Bombeiros, que rapidamente estão prontos e agem e evitam tragédias como essa. Essa informação que a gente trouxe agora, olha, 50 crianças, além dos alunos que estavam dentro da sala de aula da universidade, que funciona aqui dentro do shopping, o cinema estava funcionando e tinham 50 crianças assistindo o filme e tiveram que emergencialmente se retirarem, saindo com segurança, e graças a Deus, Samuca, graças a Deus não houve nada mais grave. Portanto, até agora, só prejuízos materiais. Juninho vai mostrando aqui, é com você, aí no estúdio, Samuca Duarte. É isso aí, cobertura completa, cobertura completa, só aqui tem, ninguém tem, só aqui tem, ninguém tem, só aqui tem.